TV Artilheiro Campeonato Cearense Série B Resolvi o outro assunto em relação ao último jogo relativo ao jogo do Nova Russas contra o Alto Santo na semana passada Verdade, a gente não pode também entrar nessa polêmica porque a gente é mais adentro de campo a gente fez o nosso trabalho a gente jogou um pouco chateado mas a gente fez o nosso trabalho que é ganhar o jogo e graças a Deus a gente trabalhou pra isso depois de praticamente uns dois meses no ferroviário lá há 10, 12 anos voltou ao ferroviário fala dessa passagem pelo ferroviário que análise você faz? Olha, agora estava conversando com o professor Lula às vezes a gente pensa que dinheiro é tudo às vezes não é o que eu vim ganhando aqui no ferroviário acho que nunca ganhei em clube nenhum vou até falar isso pra você que você é um cara que é meu amigo e gostava de estar no ferroviário no dia a dia é um grupo que eu nunca vi igual que é um grupo de amigo o professor Lula não tenho o que falar do professor Lula do Fernando e do Danilo são uns três caras aqui são uns paisão pra nós mesmo e a gente fica a gente fica meio triste nessas coisas que estão acontecendo aí mas é como eu falei o nosso trabalho é esse que é ganhar os jogos e graças a Deus a gente trabalhou pra isso já tem programação pro segundo semestre? não, Tony até agora não tô tranquilo fiz meu papel fiz aqui um bom trabalho eu creio que eu fiz um bom trabalho aqui no ferroviário e o futuro só pertence a Deus mas só depende da gente então a gente pediu muito a Deus que nos capacitasse ele nos capacitou conseguimos fazer a nossa parte e se for a vontade dele nós vamos conseguir o acesso e agora? o pensamento vai ser aonde? vocês vão fazer o que? vocês vão torcer pra quê? qual é o pensamento agora do ferroviário depois desse último jogo? mas vamos continuar trabalhando vamos continuar trabalhando porque vida que segue ninguém sabe o que vai acontecer mas a gente acredita em tudo a gente confia no Deus do possível então nós estamos aí vamos continuar trabalhando pra se Deus quiser ir pra essa final TV Artilheiro